Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Olá gente, tudo bem? No ar mais um Muitas Faces com o Bruno Mota Olha quem voltou pro canal, tava sumida Jana Videira, chefe de cozinha da Alecrim E a Jana vai responder umas perguntinhas pra gente hoje Jana, seja bem-vinda novamente Prazer em ter você com a gente, sempre Obrigada As comidas dela são maravilhosas Quem não conhece, pelo amor de Deus, comam, porque é incrível Jana, pra gente fechar agora 2019 Começar ano novo, vida nova, né? Muita gente se inspira Porque o ano tá mudando pra fazer mudanças Ah, vou fazer isso, fazer aquilo Muitas vezes não faz, mas o interessante é que façam Pelo menos planeja, né? Planeja, exatamente E como que o pessoal pode começar um ano novo realmente novo? Como a gente pode ter uma vida saudável? Então, a gente tem que pensar o seguinte Que vida saudável não é só alimentação, né? Também é a nossa mente, vários aspectos A gente pode, primeiramente, né? Planejar uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada Procurar um nutricionista pra ver o que é melhor pra você Porque cada pessoa tem o que mais precisa, né? Tem gente que faz esporte Tem gente que tem algum problema de saúde E sempre procurar uma dieta E não se inspirar nessas dietas loucas assim, da moda não Pelo amor de Deus Tá? Nenhuma dieta restritiva faz bem a longo prazo Pode te emagrecer aí uma, duas semanas Mas depois quando você tem que ir voltando aos poucos A sua alimentação normal pode te fazer mal Ou você engordar até o dobro Que acontece muito, né? Sim Principalmente porque não tem um acompanhamento E a gente vai na onda, né? Não é tão complicado assim você ir no nutricionista Ele vai te explicar tudo Oi, Bia, tudo bem? É, tem até um vídeo da Bia também aqui Falando um pouquinho, explicando um pouco O trabalho do nutricionista Sim, e não é uma coisa assim de um bicho de sete cabeças Você vai aprender a... Como até eu vi num post dela falando Se você leva 30 anos pra você engordar 10, 20 quilos Você quer emagrecer isso tudo em 15 dias? Exatamente Não dá, né? Lógico que vai fazer mal pra sua saúde E ela tem vários relatos de pacientes dela Que emagreceram aos poucos e emagreceram bem Com saúde, com qualidade de vida E a gente tem que cuidar também na nossa mente, né? Hoje em dia com alguns fatos que têm acontecido com a nossa política A gente não tem estado muito bem Então a gente não tem ficado tão bem mentalmente Um pouco preocupado, né? Com o nosso futuro, com o país, com tanta violência Então, assim, eu aconselho a gente desligar às vezes um pouco a TV mesmo Ah, total E, claro, a gente tem que se inteirar dos assuntos A gente não pode ficar de fora A gente tem que participar Mas tem hora que você tem que dar um basta E cuidar da sua mente Eu, por exemplo, esse ano eu voltei a ler Então isso tem feito muito bem pra mim E cada pessoa tem alguma coisa que goste mais Esporte, yoga Então faça alguma coisa Dê um tempo pra você todos os dias Nem que seja 15 minutos, 20 minutos Pra você fazer uma coisa que faça bem pra você Que você se sinta bem, entendeu? É um conjunto, né? Um conjunto de coisas pra uma vida saudável 15 minutos brincando com o seu filho 15 minutos brincando com o seu bichinho de estimação Ou fazendo uma atividade física Ou se tem um parque perto da sua casa Você tira lá 15 minutos pra andar lá naquele parque Alguma coisa que te faça bem E que faça você renovar, sabe? Não só a alimentação Enfim E você fez um Instagram agora Falando um pouquinho sobre livros Tá maravilhoso, já tô seguindo Como é o nome? É ler pra não morrer? Ler pra não morrer Ler pra não morrer de burrice Ler pra não morrer de ignorância De tédio Ler pra não morrer de tédio, entendeu? Então é assim, como eu falei Existe um livro pra você Ah, eu não gosto de ler Ah, mas pode Pode crer que existe algum tipo de livro Algum Ah, você não gosta de romance Vai ter uma ficção científica Vai ter algum livro pra você Experimenta, tenta Pega um livro que você acha que você vai gostar E começa lendo das primeiras páginas Aí você vê se você gosta Também pode me chamar lá no meu Instagram Porque eu posso te dar uma dica Indicar algum livro Que tenha a ver Enfim, é o meu hobby É o que eu mais gosto de fazer hoje Fora as comidas É o meu hobby Eu também Eu acho que às vezes o livro te tira Porque aquilo que a gente falou na televisão Na televisão Às vezes você fica vendo Mas você tá emburrecendo Não te tira por uma coisa produtiva O livro não Eu, na minha casa não tenho televisão Agora vai todo mundo falar Meu Deus, que louco Podem comentar Mas não tem, há muitos anos já Não sinto falta Como a Jana falou Você tem que estar por dentro Então eu vejo muito pela internet As notícias e tal Hoje em dia chega pra gente Muito fácil também Mesmo que a gente não queira Chega no WhatsApp As informações, tudo Mas eu chego em casa Estressado Tomo aquele banho quente E vou ler um livro Sabe E isso é uma coisa que me tira um pouco Eu sou muito estressado Então isso é uma coisa que me tira Desse eixo do estresse do dia a dia Você volta ao equilíbrio É, me dá o equilíbrio Depois eu tento meditar Tô um pouco relapso com essas coisas Mas Concordo muito com o que você falou E continuando falando sobre vida saudável Você que trabalha diretamente com alimentação Como a pessoa pode ter uma vida saudável Na alimentação diretamente Assim A Bia no vídeo falou muito sobre escolhas Certas alimentícias e tal Mas como você recomenda assim Tem alguma dica Então Assim Eu acho que a gente tem que levar bem a sério A alimentação Hoje em dia As pessoas estão comendo muito mal Sim E eu vejo que algumas pessoas comem mal E porque não sabem realmente se alimentar bem Ah, porque acham que estão se alimentando bem E não é E estão se enchendo de fast food De biscoito É Falo nada Eu tento Eu tento Falo nada Eu acho que o fato de eu querer Já é um ponto positivo Então Uma dica legal É você tirar um dia da semana Pra você se alimentar Com o que você gosta Entendeu? Porque quando você não tira aquele dia Uma recompensa Assim Essa é a minha dica Não é Não é uma regra não Isso é que eu acho interessante Por quê? Porque tem gente que Jaca todo dia Quer jacar todo dia Então assim Escolhe um dia da semana Um sábado E tipo De segunda a sexta Você come bem Equilibrado Uma salada Legume Verdura Quem come carne Come uma carne magra Quem não come Escolhe uma proteína De boa qualidade Entendeu? Mas tira um dia Pra você comer uma porcaria Tipo um hambúrguer Alguma coisa Pra você se sentir satisfeito Pros outros dias Você ter vontade De se alimentar bem Se a gente não faz isso A gente quer comer porcaria Todos os dias Entendeu? E acostuma E você vê Que com o tempo O seu corpo vai mandando os sinais Entendeu? Eu então Total A gente já passou dos 30 Entendeu? A gente vai começando A ver os sinais A gente vai começando A ficar mais cansada Ver que não tem mais Aquele ânimo todo Que a gente tinha Entendeu? E como é que vai ser daqui A uns 20, 30 anos Entendeu? Então a gente tem que pensar Que a gente tem que chegar lá Pros nossos filhinhos Estarem com a gente E a gente ter energia também Pra brincar com os nossos netos Como é que falam Da minha os netos Cansado Só de pensar E assim Como a gente pode ser feliz Tendo escolhas saudáveis Você acabou Que você já na primeira resposta Já falou um pouco sobre isso Você escolheu coisas bacanas Pra você Das quais você citou Muito o parque Que a gente tem um parque Aqui perto É a leitura Então Pra resumir isso Seria Escolha saudável De você buscar O que a pessoa Pode ver que é melhor Pra ela Sim, sim Acho que você tem que Se escutar Entendeu? Cada pessoa gosta De uma coisa Tem gente que gosta De parque E de ficar na natureza Tem gente que gosta De cinema Não há problema nenhum Nisso Se é cultura também Eu vou no cinema amanhã Dois filmes ainda Era Black Friday Eu sei que quando passar O vídeo já acabou Black Friday Mas eu comprei no Black Friday Então É cultura Cinema é cultura Teatro Ah Eu não tenho dinheiro Pra ir Gente Joga na internet Tem um caso de lugar Que bota lá Peça de teatro Baratinha Às vezes grátis Aqui no Arguaçu Tem o Centro Cultural Civil Monteiro Que tem sempre alguma coisa Baratinha Ou de graça Feiras mesmo Brechóis Tem várias coisas legais Centro Cultural Banco do Brasil Que toda semana Tem uma amostra nova Eu ia esse final de semana Mas acabei ficando doente E assim Tem muita coisa legal E se você não gosta De muvuca Não gosta de muita gente Procura um parque natural O Rio de Janeiro Está cheio Espero que é onde você esteja Também tem algum parque Com certeza tem Porque o Brasil é maravilhoso Entendeu Faça alguma coisa Que te faça bem Se não dá pra você Fazer todo dia Pelo menos uma vez por semana Alguma coisa Com alguém que você ama Entendeu No caso do meu filho Que eu amo fazer as coisas Com meu filho E entendeu Então você faz com O que você ama Aquilo que você Vai se sentir quentinha No seu coração E vai dar vontade Pra você ir pra frente Porque no mundo de hoje A gente precisa Ter muita boa vontade Exatamente Você falou isso Eu vou puxar Um outro assunto também A gente está vivendo Num mundo muito caótico Em vários sentidos Como a gente pode fazer Pra não ser contaminado Por isso? Pergunta difícil Acho que é um pouco disso De se escolher De filtrar De se escolher De filtrar Eu estou muito nessa fase De me escolher Por exemplo Eu falo assim Marquei tal coisa Com tal pessoa Agora vai todo mundo saber Né gente? Aí eu falo Tá, beleza Aí eu passei por uma situação Há pouco tempo Eu não posso falar isso aqui Que as pessoas vão assistir o vídeo As pessoas que eu vou falar São inscritas no canal Mas tudo bem Não, pode deixar A gente trabalha com a vida real aqui De tipo Eu tinha que ir num evento E eu queria ir num evento Mas tinham pessoas no evento Que eu não queria ver E eram pessoas tóxicas Que me faziam mal E eu não estava bem Não estava com uma energia bacana De chegar num evento E não ser contaminado E eu fiquei no meu trabalho O dia todo assim Pô, eu tenho que ir Eu tenho que ir É uma pessoa que trabalha comigo E falou assim Peraí Você não quer ir E tá se forçando a acreditar Que você tem que ir Será que vale a pena você ir? Aí eu na hora É isso Não vou Cheguei e falei Ó, não vou Tô passando mal Realmente não tava muito bem E não fui Eu pensei Como é Outra coisa que muda na gente, né? Eu sempre fui muito de sair Eu sempre fui muito agitado De não querer ficar em casa Tudo meio era na rua Na rua, na rua Depois dos 35 anos Eu só quero estar em casa, gente Eu quero chegar em casa Às vezes sozinho E eu amo o silêncio também Aquela história da pia limpa Silêncio Porra E aí eu chego em casa É entrega de nossas idades Não é? Boto uma musiquinha sozinho Sento lá E aquilo me relaxa Aí eu falei Tá, eu poderia estar num evento Comer pra caraca de graça As melhores comidas Não sei o que Mas eu preferi me escolher Ficar sozinho num canto E... Estou cansado também Então eu acho que Tô respondendo por ela, né? Se escolher Aquilo que você falou De ter hábitos saudáveis No geral Não só alimentação E... E filtraram, é isso? Sim A gente tem que pensar Até que ponto vale A gente se contaminar Pra fazer a vontade dos outros É... Não tô falando assim É... No sentido de não fazer Por alguém que realmente Faça por nós Tá? A gente sim A gente tem que ter carinho Pelas pessoas que façam por nós Mas às vezes A gente quer fazer alguma coisa Só por fazer Vai no automático Porque acha legal Porque as pessoas pediram Mandaram pra você ir Você ir Entendeu? Então... Você analisa Realmente é necessário Que você faça Esse sacrifício Você deve se escolher Naquele momento Analisa aquilo Se vai te fazer bem Ou se você tá indo Só por ego Entendeu? O ego é um negócio sério Às vezes a gente quer Só pra gente se amostrar Só pra gente ver Que a gente tá bem Mostrar pra alguém Que tá bem Aí eu pergunto pra você Pra quê? Entendeu? Isso serve pra quê? Hoje com as redes sociais Com o Instagram Tá todo mundo maravilhoso Todo mundo tá feliz Aí... Todo mundo viajando Por trás não é nada daquilo Entendeu? É... Então assim... Pra quê? Você tem que fazer o que você gosta O que te deixa em paz Então naquele momento Se é pra ir Te deixar em paz Você vai Se é pra você ficar em paz E ficar Fique Entendeu? Mesmo que assim Algumas pessoas pensem Poxa Ela não foi por minha causa Ela podia ter pensado em mim Não Eu me escolhi naquele momento Entendeu? Porque Naquele momento Eu sei que talvez Eu visse pessoas Que eu não ia me sentir bem Em que eu ia passar Tipo dias Talvez semanas Me sentindo mal Entendeu? Então eu escolhi não ir Entendeu? Eu acho que a pessoa Que te ama Realmente De verdade Ela vai te entender Então Jana Obrigado mais uma vez Galera Vamos seguir essas dicas aí 2020 Vamos ter uma vida melhor Muita saúde Muita paz pra todo mundo Desde já Feliz ano novo antecipado Beijo Feliz 2020 Feliz 2020 Tchau